Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receitinha de um biscoitinho de polvilho. Eu adoro biscoito, eu sou suspeito pra falar. Toda vez que eu viajo eu gosto de levar um biscoitinho. Esse fica muito crocante, bem gostoso, simples, rápido de fazer e ó, rende muito. Eu vou fazer hoje pra tomar café da tarde com a preta, espero que vocês gostem. Bora lá? Os ingredientes pra essa receita são 500 gramas de polvilho azedo, 15 gramas de sal, que dá aproximadamente uma colher de sopa rasa, um ovo inteiro, 200 ml de óleo, 200 ml de leite, 280 ml de água. Essa água eu vou ferver, tá bom? Bom, gente, eu vou precisar aqui de uma bacia, né? Vou colocar aqui o polvilho, o sal, o leite, o óleo. Vou pegar uma colher. O ovo, gente, vai ser no final, tá? Vou mexer aqui. Eu vou vir aqui com a água quente. Mexer bem. A água tá quente, ele vai hidratar, vai virar um... Mexer bem. Agora, gente, eu vou adicionar o ovo, tá? O final. Dá pra fazer de sabor, dá, dá pra adicionar aqui um queijo enralado, tal. Esse é um biscoito assado, tá, gente? Se tiver aquelas mangas de confeiteiro, você pode utilizar. Se não tiver, pode ser um saquinho. Eu vou ver o que que eu tenho, porque, na verdade, eu não sei se eu tenho a manga. Bom, gente, eu não tenho a manga de confeiteiro. Tá aqui um pouquinho mais grosso, não pode ser tão fininho. Se você não tiver de açúcar ou de arroz, que é mais forte. Esse daqui, ele não tá tão grosso, mas também não tá tão fininho. Cortei o biquinho dele aqui. A manga é mais fácil, né, gente? Eu vou vir aqui e colocar um pouco. Ó, ficou bem mole o meu, hein? Um pouquinho aqui. E aí, eu tenho uma forma grande, né? Pode assar em várias, tá? Eita, tá caindo tudo aqui. Não é pra fazer isso. Aí, eu venho aqui, ele vai crescer, tá, gente? Tem que manter uma distancinha aqui, ó. E faço o biscoitinho assim, ó. Deixa eu ver se tá pegando. Ó. Se quiser fazer palitinho, também pode, tá? O formato é o que menos vai importar. Rende, viu, gente? Às vezes, você vai ter que dar ação umas duas vezes. O bom que é uma massa que não tem fermento. Então, não tem essa urgência de assar. Você pode fazer uma fornada e depois fazer a outra. Vou encher de novo. Vai render bastante, viu? Eu tô fazendo menorzinho. Tá? Mas, se quiser, pode fazer maior também. Aí, é uma questão de gosto. Antes que o povo questione. Cadê a luva? Cadê a touca? Gente, essa receita eu tô fazendo pra casa, tá? Não é pra vender pra ninguém, não. E aí E aí E aí E aí Não é legal deixar aqui um ar, mas o meu saquinho aqui é muito grande, muito desajeitado. A manga é bem mais fácil, gente. Acho que o saquinho de açúcar também é mais grosso, mais fácil. A manga é bem mais fácil. A manga é bem mais fácil. A manga é bem mais fácil. Ó, gente, essa assadeira eu já enchi. Agora eu vou pegar outra. Gente, ó, já enfornei, né? 35 a 40 minutos. Tem que ficar de olho, porque senão queima, tá? Aí tem gente que gosta mais branquinho, mais douradinho. A próxima fornada eu vou fazer um pouco maior. Mas é isso aí. Quem achar que é muito, faz só meia receita. Gente, eu esqueci dois detalhes importantes. Temperatura do forno é 200 graus, né? Por 35, 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. Vai olhando. Então, deu uns 25 minutos e já começa a olhar. Às vezes você gosta mais branquinho também. Não se preocupe, ele vai crescer mais na reta final mesmo. Ele demora um pouco. E passo um pouquinho, um papel toalha com óleo no fundo da assadeira. Mas bem de leve mesmo, tá? Eu esqueci de falar isso. E pra ficar só mais fácil na hora de desgrudar. E do resto é só saborear depois. Ó, gente. Estão começando a dar uma crescidinha, ó. Eu fiz uns compridinhos ali. Essa forma de cima tá bem feinha. Ó, gente. Tá começando a ficar bonitão aí, hein? Esse aqui eu fiz maior, ó. Ó, gente. Os pequenininhos ficam mais delicadinhos, né? Eu acho mais bonitinho. Mas vai do gosto. Ó, gente. Já desliguei. Eu gosto mais moreninho. Só que agora ele vai esfriando e ainda vai tomando mais uma corzinha. Mas eu vou tirar daí pra não ficar muito seco. Vou colocar na bacia, tá? Ó, gente. Tá bem soltinho, ó. Tá? Não tem dificuldade nenhuma de tirar daqui, tá bom? Agora é só passar um cafezinho e esperar minha provadora oficial. Você deve estar se perguntando, será que ficou bom? Eu vou fazer enquanto tá quentinho, tá? Mas depois ele continua crocante, ó. Aguardem a preta pra ver o que ela vai achar. Gente, isso aqui é uma tentação. Deus me livre. Foi experimentar um. Nossa Senhora! Não dá pra parar de comer, não. Ó, os pequenininhos, ó. Teve uns que ficou tão pequenininhos que fechou, ó. Tem que fazer maior, a abertura maiorzinha. Os grandes, os palitos, ó. Pra todos os gostos aqui, ó. Ficou bom demais, gente. Gente, aprovador oficial chegou. Tem do grande, tem do pequeno, tem do palito. Palito. Eu ainda não coloquei meu café. Ficou bom, né? Gostoso. Isso aí, gente, é um jeito de falar que o trem tá duro. Porque ela quer café com a cebola toda ainda. Ó. Tá ótimo. Tá duro, não. Bom, de polvilho, gente, é um pouquinho mais firminho que aqueles outros. Mas tá gostoso. Ah, vai tomar café também? Eu ia fazer com queijo, mas eu acho que você prefere natural. Com queijo vai ficar parecendo uma xipa. É mesmo. Pode fazer com queijo, tá bom? Gente, tá uma delícia. Cafézinho. Ficou saborosíssimo. Eu ia fazer ontem, ela não deixou. Diz que tinha que esperar ela. Porque ontem ela tinha unha pra fazer, não ia tomar café. Um grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Come tudo, hein? O que é isso? Ficou saborosíssimo. Ficou saborosíssimo. Ficou saborosíssimo. Ficou saborosíssimo. Ficou saboroso.